Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito obrigado Galera, vou dar uma dica pra vocês aqui de como economizar diamantes A gente sempre quer falar como farmar, como por sempre ter Mas se você não economizar, meio que seu diamante não rende, né? Então vou dar umas dicas que eu uso, tá? E provavelmente vai ajudar vocês bastante aí, tá? A primeira dica é sobre os armazenamentos, tá? Tanto o armazém de equipamentos, quanto o inventário, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer, eu gastei muito diamante aumentando meu inventário, tá? Me arrependo bastante, no começo eu era bem iniciante, tá? E uma dica que eu dou em relação a equipamentos aqui Que você tem uma vasta onde guardar seus equipamentos Sem precisar ter que gastar diamantes aqui Lógico, você pode gastar até, sei lá, uns 150 de espaço Pra quando você quiser deixar farmando em alguma fase, né? Pra você farmar equipamentos Mas, no geral galera, não precisa Porque você pode guardar aqui nos seus próprios personagens, entendeu? Então cada personagem desse seu é basicamente São quatro slots pra você guardar equipamentos Seis slots, tá? Seis, ó Seis espaços pra você guardar equipamentos aqui Então consequentemente você não precisa ficar guardando equipamento lá, tá? É lógico Ainda mais se você for iniciante aí O ideal é você colocar todo mundo de HP e defesa Pra ganhar muita classe de combate Mas no começo, galera, não tem problema Você pode equipar, galera, de qualquer forma aqui E com o tempo você vai organizando Pode deixar os equipamentos bons aqui equipados, beleza? E sempre ter espaço pra quando você for farmar equipamento Ou algo do tipo Sempre precisar ficar gastando diamante Pra aumentar aqui Seu espaço no inventário, beleza? Essa é uma das principais dicas aí Pra você não gastar muito diamante Sério mesmo, eu arrependo demais Vou ter gastado tudo isso aqui de espaço, tá? Mas beleza Além disso, aqui no inventário Aqui no armazém de itens também Hoje em dia é muito mais safe, né? Você ter bastante espaço Por quê? Porque rolou esse lance aqui Desses itens aqui Basicamente não ser tão úteis mais, né? Basicamente você pega eles e cria essas estrelas Que ocupam um de espaço Que é perfeito, né? Já diferente desses itens que você precisa Além deles, né? Além dos itens Você precisa também de Como é que é o nome? Cálice? Dos cálices Tudo isso junto vai contando muito, muito espaço, né? Então é bem de boa Agora você pode vir aqui na sua merlin Vem aqui na merlinzinha Clica nessa flor Alguma coisa falecida disso Com isso E vai vendendo as paradas aqui Eu sempre gosto de vender Esses cálices aqui Normalmente eu deixo só alguns desses aqui Mas sendo bem sério com vocês Já pode vender tudo E tudo transformar Nessas estrelas Que faz o mesmo trabalho E economiza muito, muito espaço, galera Então basicamente Você não precisa mais ficar gastando diamante com inventário Eu já gastei Uns tempos atrás Dei aquelas vaciladas de iniciante Então se você for iniciante Não faça isso Vem aqui na sua merlinzinha Vá fazendo estrela E lógico No começo talvez Talvez não seja tão viável pra você É melhor você juntar os itenzinhos devagar Se você é bem iniciante Eu não entendi um personagem Pra me despertar aqui com vocês Pra mostrar, né? Infelizmente Tá todo mundo já upado, né? Aquela estrelinha Que eu mostrei pra vocês Faz o mesmo trabalho Do que esses itens E os cálices juntos Beleza? Então essa estrelinha aqui É muito, muito maneira Então se você for mais mediano pra cima Foque em fazer elas Em vez de ficar farmando É... Esse monte de itenzinho Chato aqui, tá? Uma outra dica que eu dou Em vez de você ficar farmando Esse item E você quer fazer essa parada Quando tiver desconto De vigor Farm na batalha de chefe ali Bastante cálice, beleza? Aí você consequentemente Não precisa ficar farmando Esses itens É só ficar transformando Os cálices Que são os que mais pontuam Aqui na merlinzinha É o que mais pontua Se você parar pra ver aqui Saca só Quanto pontua um cálice desse Basicamente com É... 20 cálices Já pega uma estrelinha dessa Beleza? E bem fácil, né? Caso você queira Transformar esses cálices Em vez de Colocar o cálice mais bolado Lá, né? É só ficar transformando Desse pra esse Ou então Já vende aqui mesmo Já vendendo esse level 5 mesmo Que vai ter o mesmo proveito Só vai pontuar um pouquinho menos Galera Beleza Em relação aos armazém É isso, tá? Outra dica que eu dou também É na hora de você comprar Suas skins, tá? Pô, aí eu sei que tá com desconto Tudo mais Mas mesmo assim tem personagem Que dá pra gente economizar Em vez de comprar uma skin UR Que você gastaria 15 diamantes Ou 20 diamantes Com desconto, né? Normalmente 7 seria 30 Você pode comprar uma SR, né? E você transforma Mas é lógico Essa dica aqui Pra você que é mais mediano Aí pra cima, tá? Vou dar um exemplo daqui Da minha matrona Deixa eu ver se eu acho Minha matrona É... Matrona, matrona, matrona É, eu vou procurar ela Já volto Pera aí Achei Beleza Bora lá Aqui, ó Essa roupa aqui dela, tá? Ela era SR, beleza? Eu transformei em UR Gasta um pouco de item Gasta, tá? Mas... Valeu a pena na minha opinião Porque eu sempre gosto De comparar um pouco os status Já expliquei pra vocês Que resistência no pássaro É até melhor que defesa, beleza? Então eu sempre priorizo Os de resistência E também, ó Se você parar pra perceber Os status dela Era muito parecido Com as de UR, ó Então basicamente Eu comprei Uma bem maneira Né? Uns status ótimos Comparados com as UR SR Ainda economizei 5 diamantes Que foi por 15 diamantes Que eu comprei Ela, tá? Aí sim Mas lógico Tem um investimento ali De material de skins E tudo mais Mas na minha opinião Vale muito a pena, tá? Então É... Sempre faça Dê essa olhada, beleza? Tem a SSR É até o conjunto dessa aqui, ó Olha aqui, ó Tem 5% aqui De substatos A UR Mesma coisa Tá ligado? Então Vale muito a pena SSR, desculpa, tá? Então vale muito mais a pena Comprar a SSR E transformar Em UR E depois maximizar, beleza? Mesmo que gaste Um pouco ali de recurso Mas você tá economizando O recurso mais precioso do jogo Que é diamante, né? Que você pode guardar ali Pros seus banners Ou até pra outros personagens Que não tem skins SSR, né? Com essa... Com esses bônus Com esses substatos ótimos Que você vai poder utilizar, beleza? É... Bora dar uma olhada aqui no King Tô pensando em comprar pro meu futuramente Ele não tem SSR, ó Só o UR mesmo, então Não dá pra fazer essa economia com ele Infelizmente, tá? É... Bora ver outros personagens aqui, galera É... Pra mim mostrar pra vocês Ver se... Se tem outros exemplos Aqui também é um Artuzinho, ó Ele já é 4% só Os outros já fazem muita diferença Tá vendo? Que esse aqui só dá 4% O SSR E já esse aqui dá 6% De substatos Aí talvez já não é tão válido assim, beleza? Aí já seria... Mas como ele só tem essas 5, né? Caso você queira deixar seu Artufu Compre todas, né? Mas... É... Já não compensa tanto Na minha opinião, né? É lógico Se você olhar no... Ali pelo substatos bruto, né? Tipo o substatos principal Que é o ataque É... Vai ser a mesma coisa Mas você vai perder ali Um... 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 É... Bora ver aqui Aqui tem Elizabeth também Olha só a diferença Sacar só Aqui... Ah não, mas esse aqui é SR, né? Então... Aqui é 1%, ó Até que valeria a pena também, ó Por 1% de... Na verdade são... É um... São 2%, isso aqui é 7%, né? Como é que valeria a pena comprar esse SSR aqui? Tá, mas esse aqui é só um exemplo, tá? Não tô mandando você comprar isso aqui da Elizabeth Pode ver que eu nunca nem comprei É... Na minha opinião, Elizabeth Só vale a pena você investir aqui Eu nem investi em nada nela, tá? Isso aqui foi tudo dado de graça E... E nas roupas, tá? Pra ela ficar forte em defesa E... E pontos de vida, tá? É isso que importa da nossa Elizabeth Pra ela aguentar as porradas do pássaro Quem usa o time de Elizabeth É lógico Beleza? Então é isso, galera É... Outra dica que eu vou dar de modo geral aqui Pra você economizar Sempre veja no que seu... No seu personagem é bom Você tem pouco diamante É... Que é um personagem que é o seu DPS Foque nas armas Que é o personagem ali Pra... Vai tancar na defesa e pontos de vida, tá? Que é... Defesa é roupa E pontos de vida é itens cosméticos E... E o personagem... É... Eu acho que é isso, né? Suporte é a mesma coisa, né? Que o dos tanques Né? Deixa... Deixa ataque por último Foca também em defesa Que é roupa E itens cosméticos Que é pontos de vida Fechou? Espero ter ajudado vocês De verdade São dicas bestas Mas... É... Pode ter certeza Que eu gastei muito diamante Em ambos os inventários Aí Eu nunca comprei nenhum pacote Ou algo do tipo Então se eu tô com 400 aqui Foi diamante gasto, galera Beleza? Pra você ver Pra 5 de espaço É um diamante Beleza? Então sei lá Quantos espaços a gente começa aqui Só sei que eu gastei bastante Me arrependo muito Porque muitos Eu gastei no susto Que quando enchia Eu tava ali fazendo boys Aí eu acabava clicando Entendeu? Pra não ter que voltar aqui E ter que vender alguma coisa Tá? Agora Vai ter outra melhoria também Aqui no inventário Desculpa te falar pra vocês Tá? Essas pedras aqui Ó É... Que é 99 Agora Cada Cada packzinho desse Vai ser 999 Beleza? Então vai ser basicamente Mil pedrinhas Em um conjuntinho desse aqui Então a gente vai economizar Muito, muito espaço Mais um motivo Pra você que é iniciante Não ficar gastando diamante E aumentando o seu inventário Beleza? É isso, galera Eu acho que é Em relação a gastar diamantes É isso, né? Outra coisa básica Pelo amor de Deus É com vigor Nunca gaste diamante Com vigor, tá? Deixe suas moedas de prata Só pra isso, tá? Só pra comprar Pote de vigor Beleza? Pote de vigor E se você Já for mais endgame ali Também Se você tiver Precisando de pingente Eu aconselho você Comprar isso aqui também Mas se você tiver Com bastante Tipo mais de mil Né? Pra não faltar vigor Pra você nunca Beleza? Então eu acho que é isso É... Acho que não tem outro lugar Pra você É... Gastar diamante Aleatoriamente É... Só Outra parada Sempre compre skins Pra personagens úteis Que você vai utilizar PVP Pássaro É... Esse tipo de coisa Tá? Nunca compre pra um personagem Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Tá? Aqui É um lindo personagem É bonitinho demais Tem altas skins Bem maneirinhas E bonitas Tipo essa do Scano Que eu acho Muito massa Mas galera Não vale a pena Você comprar Pelo menos eu Nunca usei ele Então Só ia ficar aí De enfeite Guardada Só um exemplo Então não Então não compre Skis Pra personagens Que você não vai usar Beleza? Só Pra personagens úteis Pra você PVP O pássaro Que é A relíquia É uma das Realmente É uma relíquia Foi mal trocar de Não resisti É... Então Você É o item É o principal item Que aí todo mundo Tá correndo atrás Passando mal Querendo matar Esse pássaro Então Foque Nessas duas paradas Tanto no PVP Quanto nas relíquias Em relação a torre Eu nunca precisei Ficar comprando skin Pra fazer torre Não Sempre consegui fazer Com meus personagens Sem nada Tá? Então Nem se preocupe com isso Mas é Um personagem Que eu vou Dar uma dica aqui Que já é extra Já até saiu um pouco Do foco do vídeo É ali O Golte Tá? O Golte galera Tanto o vermelho Quanto o de Halloween Tá? Ambos São personagens Que é legal Você ter buildado Ali Com o máximo De skins possíveis Possível Em relação a arma A roupa Provavelmente Ele já vem full Porque tem vários Golte Que as roupas Se encaixam Mas Itens cosméticos Se eu não me engano Você precisa comprar Alguns Pra poder deixar Maximizado E arma Vá no seu tempo Pra deixar Maximizado Também Ele é um dos personagens Que vai estar Em qualquer time Tanto o red Também funciona Muito bem No pássaro Quanto o verde Que funciona melhor ainda Tá? É isso galera Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Eu acho que eu não esqueci de nada Tá? Isso aí é o básico Ah tá Última coisa né Eu acho que é o que falta Nunca gaste diamante Roletando É... Aqui ó Nunca Substato Nunca 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 Beleza Eu nem queria falar sobre isso Porque isso aí é óbvio Tá? É bigorna que se usa Só bigorna Nunca diamante Tá? Então é isso Eu acho que eu não esqueci de nada Se inscreve no canal Deixa aquele like Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Fui!